E aí, você já teve dor nas costas alguma vez na sua vida? A resposta provavelmente é sim, porque esse problema, infelizmente, é muito frequente. Pra você ter uma ideia, 13% das consultas médicas tem a ver com alguma reclamação com relação a dor na coluna. Acompanhe nesse VT. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85 a 90% da população sente ou ainda sentirá algum tipo de dor nas costas ao longo da vida. Além disso, estatísticas indicam que aproximadamente 13% das consultas médicas envolvem dores na coluna. No Brasil, a dor nas costas é a doença crônica mais comum, atingindo 36% da população. O problema, além de prejudicar a qualidade de vida de homens e mulheres, representa um impacto socioeconômico muito importante e está entre as principais causas de aposentadoria por invalidez no Brasil. É um assunto de grande relevância, por isso peço pra que você fique com a gente. Te convido a participar dessa pauta a partir de agora. Escreva pro revistadacidade.com.br. Estou recebendo pra conversar sobre esse assunto com a gente hoje aqui no estúdio, doutor Fábio Ravaglia, que é ortopedista. Seja bem-vindo ao revista, viu? Obrigado. Agradeço o convite aí, Regine, por participar do programa. A gente que agradece pelos esclarecimentos. Mesmo porque, é o que eu comentei antes, né? Se a gente não teve em algum momento alguma dor na coluna, seja por uma tensão ou por alguma má postura, em algum momento da vida a gente vai ter, né? É, existem pesquisas que mostram que as pessoas por volta de 50 anos de idade, pelo menos já tiveram dois episódios de dor na coluna, que duraram mais do que dois dias, que tirou a pessoa da sua atividade do dia a dia. Mas isso não está sendo um problema exclusivo das pessoas que já passaram dos 50 ou dos 60? Porque existem relatos de crianças ou até adolescentes que já estão reclamando de dores na coluna. O que está acontecendo, na sua opinião? A gente não está tendo uma tomada de consciência? Quer dizer, o tempo está passando e a gente não está melhorando nesse sentido? É, eu acho que existe um sedentarismo, né? O sedentarismo, cada vez mais as crianças e os adultos são mais sedentários, então a musculatura cada vez fica mais frágil, né? Os ossos também não ficam tão fortes e com isso aí tem mais propensão a ter problemas de coluna. E também postura, né? O que mais leva a causa de dor nas costas é a postura errada. Mesmo que a pessoa já tenha uma artrose que desencadeia aquela crise, é a postura errada dando às pessoas mais jovens a postura errada repetitivamente que leva a problemas de coluna. Quer dizer, as comodidades da tecnologia, o estilo de vida que as pessoas estão levando, estão levando cada vez mais a esse sedentarismo, como você comentou, né? Por isso a importância da gente sempre salientar o exercício físico na vida das pessoas, até para prevenir os problemas de coluna, né doutor? É, hoje em dia cada vez mais as crianças só querem brincar de videogame, fazer, ficar no computador ao invés de fazer, jogar futebol, fazer atividades fora, fazer uma atividade física e para os adultos mais ainda. Então, com certeza, a estimulação de uma atividade física, ter um estilo de vida ativo é o que vai prevenir problemas de coluna e outros problemas ortopédicos também. E falando da dor nas costas no geral, não só coluna, mas também musculatura e outras partes das costas que podem levar a dor. Quais são os problemas mais comuns que a gente encontra hoje em dia? Então, a coluna, o ideal é a pessoa entender um pouquinho sobre a coluna, porque tem um modelo da coluna, nesse modelo aqui mostra, né, como que é a coluna, então, se a pessoa olhar aqui, essa aqui é a parte da barriga, a parte da frente da coluna, né? Tá. Aqui tem o osso, a vértebra, disco, osso, disco, osso, disco. Aqui seria a parte da barriga, aqui é a parte de trás, né? Aqui seria a espinha, propriamente dita, né? Aqui é o que a gente sente quando aperta as costas aqui, bem no meio, né? Quando você encosta nas suas costas, você sente essa parte aqui. Aqui tem articulações, né? A vértebra atrás tem articulações e aqui tem essa parte, o processo transverso, onde o Neymar quebrou, né? Com o joelhado ele quebrou. Ah, foi esse lugar? Foi esse lugar. Foi esse lugar aqui que ele quebrou. Tem uma fissura aqui nessa vértebra. E aqui, aqui tem esses amarelos aqui que seriam os nervos, né? Se a gente olhar assim de cima, esse buraco aqui, que seria o forame, é onde passa os nervos e ele vai saindo um nervo em cada nível, né? O ciático, por exemplo, seria um conjunto de cinco nervos desse aqui que formam o nervo ciático. E a gente percebe na movimentação nossa, né? Na movimentação nossa, como que movimenta a coluna. Então, o disco funciona na frente e atrás as articulações, mesmo no torcer. Então, o que que pode levar, né? De problemas de coluna, o que mais leva de postura errada, aqui, são os músculos aqui, músculos aqui, um ligamento forte aqui, um ligamento forte aqui. Então, pode ter estiramento muscular, que é o mais comum. A pessoa tá numa postura errada, o músculo se estira, ele machuca, né? Os ligamentos também podem ter o estiramento. As articulações podem ficar inflamadas, né? E nos casos mais graves, problemas do disco, né? Problemas iniciais ou até a hernia de disco que comprime esse nervo aqui, também é um dos problemas que surge de causar dores nas costas. E na pessoa com envelhecimento, assim como a gente tem o envelhecimento, surge as rugas, o cabelo branco, também existe um desgaste dessas articulações que pode diminuir esses buracos onde passam os nervos, né? Comprimindo os nervos, né? Ou diminui a mobilidade, pode levar problemas de dores nas costas. Mas associado também a uma perda da musculatura que a gente tem natural a partir dos 50 anos de idade, que daí a musculatura mais fraca não sustenta a coluna, que o músculo seria um sustentador dinâmico. Então, é importante, por isso que é muito importante a atividade física em qualquer idade, né? É, em qualquer fase da vida. Você comentou agora há pouco sobre a fratura do Neymar. Realmente foi tudo isso que se falou na mídia? Ele realmente poderia ter ficado paraplégico com essa fratura? Ou das fraturas que podem acontecer na coluna, foi uma das de menor importância? É, pelo que essa fratura, essa fratura do processo transverso, ela ocorre geralmente ou por contratura muscular ou por trauma direto. Geralmente ela não tem, como ela está longe de onde passam os nervos aqui, ela não tem risco, ela não tem risco. Não que o trauma, o trauma poderia ter sido um trauma diferente e pego uma parte mais nobre, né? Da coluna, vamos dizer, felizmente não foi. No lugar onde quebrou, é uma fratura que não tem, infelizmente, não tem risco. Onde quebrou só essa parte aqui, que é do músculo, que se insere os músculos, os ligamentos, felizmente foi por trauma direto pela joelhada, felizmente não tem risco para os nervos, não teve risco, obviamente, é um trauma forte para a coluna que chegou até quebrar o osso. Tá. Você estava comentando também a respeito dos discos, né? Que estão ali entre os ossos. Essas estruturas também sofrem desgaste ao longo do tempo? Sofrem desgaste. Se a pessoa carregar peso errado, por exemplo, o peso muito forte, peso errado, ele pode romper o disco. O disco seria como aquelas balas, que quando a gente morde, tem um gel, né? Tá. Esse gel, ele rompe a parte de fora, o gel entra e comprime o nervo. Por isso que forma aquela dor, que é dor na perna, que o pessoal chama de ciática, né? Que daí é o que causa a hernia de disco. Esse disco, ou o paciente jovem por movimento errado, ou mesmo no envelhecimento, ele perde um pouco o líquido, ele perde um pouco a consistência e perde um pouco a mobilidade, no envelhecer natural da pessoa. Tá. É muito difícil a gente ter no nosso dia a dia essa consciência postural, né? Saber exatamente como ficar ou manter essa postura ao longo de um dia de trabalho, o que muitas vezes gera uma sobrecarga, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, em frente ao computador, né? É importante até você saber como prevenir isso, fazendo uma sequência de exercícios. Daqui a pouquinho a gente tem até a presença de uma fisioterapeuta aqui no estúdio, que vai dar dicas de como você pode melhorar isso. Mas antes eu queria que você mostrasse, nesse bonequinho que tem aqui junto com a gente, quais são os problemas mais comuns e quais são as posturas mais erradas que a gente pode fazer também no nosso dia a dia. Resumindo, o que mais causa a hernia de disco ou problemas de coluna é carregar peso errado. No dia a dia a gente carrega muito, toda hora precisa pegar uma bolsa no chão, uma coisa, uma caixa no chão, alguma coisa, carrega erradamente. Geralmente o que a gente carrega, esse aqui é um boneco, tem um peso aqui, geralmente o que a gente carrega é dessa maneira, né? E faz com que a coluna forme um C, né? Forme um U, um U invertido, né? Um C, então mostra que toda a parte de trás aqui da coluna, ela é aberta, então sobrecarrega o músculo. Acho que todo mundo já carregou peso, né? Já carregou uma coisinha daquela fisgada nas costas, né? É muito comum. E aí fica alguns dias pra voltar ao normal depois. Alguns dias. Ela pode ser mais forte, uma pessoa que trabalha carregando muito peso, que pode levar até uma energia de disco devido a esse problema. Então o ideal, usando esse modelo, seria a pessoa carregar o peso reto, usar mais o quadril, usar mais o quadril, usar mais as pernas e levantar de uma maneira reta, tá vendo? A coluna ficou totalmente reta, não ficou sobrecarregada como na outra maneira, o peso é mais distribuído, então é importante. Crianças, por exemplo, crianças de colo, o ideal é carregar sempre próximo, próximo do coração, vamos dizer assim, próximo. Quanto mais distante, mais vai forçar a coluna, né? Então carregar próximos do corpo, né? Tá. Pra não forçar muito a coluna. Então, distribuir a força com as pernas é importante pra não sobrecarregar a coluna, né? Muito bom, muito interessante esse bonequinho pra gente, né? Ter uma simulação do movimento. Agora, vamos ver, uma pessoa mesmo, como é que funciona? Vamos levantar, por favor, doutora? Eu convido o senhor a vir até aqui, ao lado do nosso estúdio, que tem a fisioterapeuta aqui, a Mariana Mar, que tá esperando pela gente. Tudo bom, linda? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda, viu? Tudo ótimo e você? Obrigada, tudo bom. Você vai fazer algumas demonstrações pra gente de como a gente pode preservar a nossa coluna no dia a dia. Por mais que a gente passe muito tempo sentada, enfim, muitas horas de trabalho, as pessoas costumam trabalhar hoje em frente ao computador, na maioria das vezes, ou até mesmo a pessoa que tem que ficar em pé. Quais são os exercícios básicos que ela tem que fazer ao longo do dia de trabalho, por exemplo? Então, ok. Nós pensamos em demonstrar primeiramente a postura, né? Na cadeira, então. Então, eu vou demonstrar primeiramente a altura, que deve ser o assento, deve estar na mesma altura que abaixo da patela do joelho. Ah, então isso também é importante, saber qual é a altura da cadeira. Porque senão o joelho vai ficar muito flexionado e não pode estar essa parte do assento comprimindo atrás do joelho. Então, eu vou sentar aqui. Então, para aquelas cadeiras que não tem regulagem de altura, coloca uma almofada, alguma coisa assim, que eleve a altura dela. Isso. Então, aqui, a pessoa sentada, ela deve estar com o quadril e o joelho a 90 graus em relação ao tronco. Aqui, a coluna deve estar com apoio total na região, principalmente na região baixa da coluna, na região lombar. Tá. Em caso de escritório, né? Você, imaginando aqui que se tivesse uma mesa, um computador, você tem que estar com o cotovelo mais ou menos na altura da mesa. Então, o cotovelo sempre junto do corpo e o antebraço, o punho, sempre bem apoiado na mesa, para não estar comprimindo ou distendendo muito a região dos punhos. Os pés também devem estar sempre apoiados. Uma coisa que o doutor estava lembrando, né, doutor, não ficar muito tempo com a perna cruzada. Isso é um vício que a gente tem no dia a dia, né, que é muito fácil, a gente passa muito tempo com a perna cruzada. Com certeza. E também... Quais são os riscos desse movimento? É, compressão do nervo, a coluna fica um pouquinho mais lateralizada, então a vértebra pode ficar um pouco mais lateralizada e comprimir muito a musculatura, contrair a musculatura. E também não ficar muito apoiado, quando tem apoio do braço na cadeira, não ficar muito apoiado só para um lado. Tentar ficar com a coluna, né, o mais ereto possível. Tá. E... O monitor é bom, sempre o monitor. Ficar mais ou menos no meio da altura dos olhos, né, o monitor, para a pessoa não ficar muito olhando para cima, nem muito olhando para baixo, né. Tá. Importante na mesa, tirar tudo quanto é caixa, coisa assim que tem embaixo, para ela poder entrar, dentro do computador, dentro da cadeia da mesa, né. Entendi. E o cotovelo também, o cotovelo, no mouse, não ficar assim, quando olhando de cima, se a gente olhasse por cima, o cotovelo tem que ficar nessa posição, mexendo no mouse. Não dessa maneira, tem gente que põe lá na frente assim, né, e aí começa a doer muito o ombro, começa a doer muito o braço. Então tem que ficar 90 graus também com relação ao corpo. 90 graus, como ela falou, 90 graus do joelho, 90 graus do quadril, né, o cotovelo assim, nessa posição, não muito para frente. E o monitor é muito importante, tem várias pessoas que falam, ah, é muito pescoço, né, o monitor está muito alto, muito baixo, é só colocar ele no meio, no meio do monitor, na altura dos olhos, né, com uma lista telefônica, alguma coisa, ou mesmo existem aparelhos, né, que colocam, que você pode regular, que pode colocar na posição ideal o computador. Nossa, quanta informação nova. Agora, com relação à altura da cadeira, que você falou que também é importante para que os pés fiquem em uma posição confortável. De repente, a pessoa trabalha num lugar, como eu já comentei, que não tem essa regulagem de cadeira, o que é até comum encontrar, né. Se ela for muito alta e os pés não alcançarem o chão, é importante colocar um apoio para os pés, ou se ela for muito baixa, a ponto de não conseguir esse ângulo de 90 graus, é importante colocar uma elevação, uma almofada na cadeira. Então, tem que manter esses 90 graus, né. Isso. É o ideal, porque senão a perna fica flutuando, fica para baixo e daí força. Quanto mais baixa, ela vai inclinar para frente e vai sofrer a coluna, não vai conseguir ficar na postura correta. Tá, e essa peça aqui, ela tem algumas coisas... Essa peça aqui seria para a pessoa apoiar, ela consegue regular aqui a altura que ela quer ou não quer. Ela é muito boa para não só para sentar assim, para fazer atividade de escritório, mas também, por exemplo, a pessoa de manhã, ela vai escovar os dentes, né. A pia tem um tamanho padrão, então a pessoa inclina para frente e começa a escovar os dentes, trava. Muita gente já sentiu trava, as costas, dói as costas. Então, o ideal é apoiar na pia, né. Apoiar na pia, colocar um pé num banquinho desse aqui, parece engraçado, mas é bom. Ele é uma dica que é importante. A pessoa fica com a coluna totalmente errada e ela escova os dentes de uma maneira assim, sadia para a coluna. A mesma coisa pode usar também na cozinha, né, na cozinha para lavar coisas, para lavar prato, mesa para cozinhar. Também um apoiozinho desse importante no tanque de lavar roupa também é importante. Seria uma pequena coisinha, um pequeno aparelhinho que a pessoa usa que pode ajudar em várias coisas na postura para evitar problemas de dores nas costas. Tá certo. Daqui a pouquinho eu quero que vocês expliquem para a gente então como fazer, porque a carga horária é extensa, né. Por mais que a gente esteja numa posição confortável, é muito fácil a gente vacilar, a gente pode dizer assim, e daqui a pouco curvar as costas, perceber que está numa posição errada, justamente porque já estava cansando aquela posição, por mais correta que seja. Existe um excesso de tempo, né, que fica naquela posição. Como é que a gente pode fazer para compensar isso? Fazer o evento de alguns exercícios, um relaxamento. Daqui a pouquinho eu quero que vocês expliquem. Ah, uma outra coisa importante é falar sobre essa época do ano, né. Afinal de contas, estamos no inverno. Muita gente que tem problema crônico acaba se complicando e sentindo mais dores ainda. A gente quer saber daqui a pouquinho como fazer para não sentir os efeitos do frio nesses problemas, tá bom?